Oi, como que você tá? Já fazia um tempinho que você não vinha aqui, né? Na nossa barbearia, no nosso salão. Veio você a barba hoje ou é somente o cabelo? O cabelo, a barba. Você quer então que tenha uma paradinha com a tesoura mesmo na barba? Só com a tesoura, então, tá bom? Bem pouquinho, então, seria mais aqui. Só um pouquinho aqui nas laterais e mais embaixo, né? A barba. E o cabelo, como você gostaria que ficasse? Passa a maquininha normal, tá? E aí, em cima, então, seria somente a tesoura, né? Entendi. Tá bem, então. Nossa, que legal que você voltou aqui. Já fazia até mesmo alguns meses, né? Da última vez que você veio. Mas tá bom. Então, vamos iniciar com a maquininha, então, tá? Que seria aqui nas laterais, né? Você gostaria com a maquininha? Embaixo, tá bom? Sim. Tá. Em cima você vai manter, então, o topete e cortar um dedinho só, tá? Aqui você tá deixando crescer? É. Fica legal, né? Fica bem estiloso. Bom, ó. Vou começar, então, com a maquininha, tá? Aqui do lado. Deixa eu colocar aqui a capa em você. Isso. Deixa eu prender aqui atrás. Isso. Ótimo. Ótimo. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você gostaria, então, de um degradê mesmo, né? Tá. Então, deixa eu trocar aqui. Vou agora pra parte de trás, que eu vou fazer um degradê, então, e a parte de cima manter, né? Tá bom. Agora aqui, mais na parte de trás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 aqui jujas do outro lado Pronto... Deixa eu ver como ficou mais um pouquinho aqui nesse lado. Deixa eu ver como ficou mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver como ficou mais um pouquinho aqui nesse lado. Essa parte das laterais já tá pronta. Eu só vou passar a maquininha um pouquinho mais aqui atrás pra fazer um degradê bem certinho, sabe? Acho que vai ficar melhor. Deixa eu só trocar aqui. Só vou trocar. Vou passar mais um pouquinho só aqui. Só pra dar mais uma acertadinha pra ficar bem perfeito, né? Aí, vamos lá só aqui atrás. Isso, agora do outro lado. Aí, ficou bem melhor assim, porque daí fica um degradê mais preciso, sabe? Ficou bem melhor. Agora, do outro lado. Ótimo. Isso, agora vamos para a parte de cima, né? Para o topete. Bom, eu vou pentear, tá? Depois eu vou molhar pra cortar, então. Acertar com a tesoura. Você quer só um dedinho, só as pontinhas, só as pontinhas, só as pontinhas, tá? Deixa eu ver. Vou pegar aqui o pente, então. Como que você costuma usar o seu cabelo? Com gel? Tá bom. Ok, vamos pegar aqui o penteado por aqui. Isso. Agora, vou umedecer pra gente começar o corte. Então, eu vou pegar aqui o penteado por aqui. Então, eu vou pegar aqui o penteado por aqui. Vou pegar aqui o penteado por aqui. Então, eu vou pegar aqui o penteado por aqui. Então, eu vou pegar aqui o penteado por aqui. Vou pegar aqui o penteado por aqui. Vou pegar aqui o penteado por aqui. Ficando bem certinho, bem edinho Aqui atrás Vou umedecer um pouquinho mais, tá? Mais aqui atrás Precisa umedecer um pouquinho E aí 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou utilizar agora, nessa parte mais aqui de cima, vou utilizar o pente para me auxiliar. Vou seguir essas pontinhas para deixar bem reto. Assim com o pente, para finalizar sempre é melhor. Aí eu consigo ver bem certinho, se tem alguma parte que está maior do que a outra, ou se tiver alguma pontinha meio fora, com o pente fica mais fácil de ver. Então, vamos lá. Aí, você prefere que eu pegue um espelhinho para você ver ou você consegue ver bem nesse espelho mesmo? Vou pegar aqui um espelhinho para você ver bem como ficou aqui. Aqui, pode utilizar esse espelho para você ver como ficou. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais aqui nessa parte mais na frente. Só bem as pontinhas, né? Seu cabelo cresce rápido. De quanto em quanto tempo que você tem cortado seu cabelo. É, tá bom. Então, vou tirar mais um pouquinho aqui. Tá bom. Já usou o espelho. Já usou o espelho, tá ótimo. Então, vamos lá, né? Aqui. Mais aqui. Um pouquinho mais. Aí. Aqui. Ótimo. E agora. Gostou assim? Tá bom assim? Tá bem. Vou passar o gel então. Vou passar o gel. Então, vamos lá. Vamos lá. Ótimo, vou só higienizar minhas mãos, tá? Pra aparar, então, a sua barba. Gostou assim, do jeito que ficou seu cabelo? Tá bom? Bem, então, a barba, você quer só as pontinhas, né? Igual da outra vez, né? Que você veio. É. Eu lembro que da outra vez você pediu pra eu aparar, né? Um pouquinho assim, só as pontinhas, né? Tá bem? Vai ser igual, então. Tá certo? Vou deixar o espelho com você, tá? Porque a barba tem que ser algo mais preciso, né? Então, vou deixar aqui o espelhinho. Aí você vai vendo, tá? Pode ficar então com o espelhinho. Segura, por favor. É, pra você ir vendo como que tá ficando. Se você gostaria que cortasse mais um pouco ou não, tá? E aí, gostaria que cortasse mais um pouquinho, assim, tá bom? Tá bom, assim? Tá bem, né? A barba, eu tenho até medo. Tenho até medo de cortar muito, né? Você tá deixando crescer, tá bem? Bom, então tá ótimo. Assim que precisar, você pode retornar aqui à nossa barbearia, tá? Que vai ser um prazer te atender. No mês que vem, a gente vai estar trabalhando com pacotes também, né? Então, caso você queira fechar um pacote, a gente vai te dar um cartãozinho, tá? Aí você fecha o pacote e fica bem mais sem conta. Aí, cada corte, tá bem? Até mais, então. Foi um prazer te atender novamente. Tchau, tchau.